E é isso Então, mas aí Tava aqui sozinho pensando, porra, eu podia voltar a gravar podcast, né? Cês sabem, né? Que há 10 anos atrás, 12 anos atrás Eu tinha um podcast, né? Nego, nem sabia o que era podcast Você que tá vendo aí Dos 12 que vêem o vídeo Nem tinha ouvido falar em podcast Só o Max Max sabia o que era podcast e tinha um também Mas fora o resto da galera, nem sabia o que era e eu já tinha um Eu sou o maior prodígio da internet no tempo errado Fiz um monte de coisa Eu fazia live há 10 anos atrás Live Live Essas porra mesmo Eita, vai bater todo mundo? Não É Né, né A gente gravava podcast e transmitia ao vivo Ouviu o Flow Podcast? Eu fazia isso há 10 anos atrás 10 anos atrás eu fazia isso E vocês aí tirando onda Ah, John Rogan Experience é o caralho É o Carrulhos Podcast Que fez essa porra a primeira vez Tá bom? Lá na Twitch Twitch Twitchcast Twitch TV Twitch Nessa Twitch roxinha aí não É É Do Twitter mesmo Era um bagulho do Twitter de transmitir Ô Tempo errado do caralho Tudo errado Mas vamos lá Eu tô aqui pensando Como, pô, fazer um podcast eu sozinho Só atualizando as atrocidades que eu vejo no Twitter Que eu tô me divertindo todo dia à noite agora É Eu entro no Twitter e fico vendo o que tá rolando de papo maluco ali Quer dizer, papo maluco Papo do Twitter, né? Que o papo normal do Twitter é maluco Aí ontem Eu vi A Elba Ramalho falando Que o coronavírus É uma doença É uma praga comunista Pra matar nós cristãos E que a gente tem que lutar contra Se ligou, né? Tempo das cruzadas vai voltar, hein? Vamos todo mundo pegar nossas tochas Vamos matar comunista nessa porra, né? Nós, os cristãos Ferrenhos Sério É sério isso É o Barra Malho? Canta Muito boa a sua obra Mas você enlouqueceu Alguém interna Tem família? Não? Pelo amor de Deus, bicho É isso mesmo que o Nico tá achando É uma praga Ah, o nego tá ainda no tempo da praga É que jogou a praga É O nego é muito doido, bicho É É É É É É medieval mesmo que a gente tá vivendo É bagulho de Game of Thrones Sei lá, meu irmão Não sei Que eu não vejo também Game of Thrones Mas o filme medieval é só assim, né? Fulano jogou uma praga É Praga do Egito É coisa de Bíblia, né? Essa porra aí O que é que mais que eu vi ontem lá? Não me lembro Que agora eu tô falando dessa porra aqui A cabeça vai lá no Egito E eu não lembro mais do que eu tava falando Mas o bom daqui É que eu posso voltar a qualquer momento A editar E eu não lembro mais do que eu tô falando da época Obrigado.